Rapaziada, mais um vídeo aí pra vocês, mano Já deixa o like aí, tá ligado? Naqueles piques E não é segredo o vídeo surpresa aí pra vocês, tá ligado? Então eu espero que vocês gostem bastante Então deixa muito like aí que vai me motivar a postar mais vídeos aí, tá ligado? Porque vocês sabem que eu posto vídeo todos os dias, meio-dia Então vocês me deixando like, comentando bastante Vocês me motivam a postar mais vídeos, tá ligado? Mais vídeo por dia e tudo mais Então deixa o like aí, vai fortalecer muito E outra coisa, mano, pedir a ajuda de vocês Pra vocês me seguirem aqui no Insta, tá ligado? Eu postei essa foto hoje, tá ligado? Então é só você botar lá, deixa o like lá Comenta, faz o que vocês quiserem E me segue que vai me ajudar bastante, tá ligado? Então tamo junto, é nóis E amanhã nós tá aí de novo, valeu? Tchau Essa rota aqui é padrão, né? Deixa eu ver quantas cadenas Duas cadenas Bom, ganhada a escolha aqui já dá pra dar um levante só Não, não, não é duas cadenas não Ah, os caras voltou, mano, meu deus Não, voltou não Esses caras é louquinhos Vou deitar um aqui, já pega essa parte da direita aqui Eu vou segurar uns três aqui comigo Vou jogar a garagem aqui, meu Só na garagem Ah, só tem aí, ó Os caras comem aqui na garagem, velho Ai, ai, ai Se eu falar o que que eu fiz aqui Se eu falar o que que eu fiz aqui Jesus, cadê eles? Tá onde? Ficou a garagem A gente? Matou outro? Vou tapar pra direita aí, meu deus Rapaziada, pega a visão 74% das pessoas aí que assistem o vídeo todos os dias no meu canal não é inscrito, mano Então já se inscreve aí, tá ligado? Se você não for inscrito E vamos diminuir essa porcentagem aí Tamo junto Vai rolar qualquer blick e block Mela, pô Mela, pô O que que tu acha disso aí? Quero trocar sobre mim Só tem vocês dois aí Deu quanto nele? Se agarrar aí, né? Deu quanto nele? Se agarrar aí, né? Deu tanto? Boa câmera Vou finalizar ele Ah Cabe, 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 cabe Fala, pode achar Chega 100 metros Vou deitar um 120 marcado da esquerda Ué, em percebimento, atilante de dúvida Então Mais um Salou Tá bom Aí, papo É, se tu não deixar o like depois dessa jogada aqui, filho Que isso, não é possível não Deixa o like aí, que essa daqui foi brava, tá? Deixa o like, faz a boca Cara, que que é isso aqui, Jesus? Que mira é essa, moleque? Mas é que naquela madeira é comigo Dois, são dois aí Mano, que merda é essa aqui que eu tô jogando, cara? Que isso aqui, cara? Parecendo que eu tô com a mira padrão, moleque Grava É isso, cara Eu só tô botando na lata, moleque Vou jogar com uma baita só Não sei o que Tem que passar e perra de tudo Passa em tu, passa em tu aí, guarita É, é, guarita Bora, bora subir, bora subir Subi dando caia, isso aqui eu parei, pô Tá aqui, tá aqui dentro Eu subi o trecho Caralho, isso aí Caralho, isso aí, cara Que merda é essa É que eu matei sete caras Sem foi na cara, moleque Como? Eu não sei Deixa eu jogar só com uma baita agora A chuva começou firme Dropa gelo aí Dropa aí Dropa aí também Dropa aí pra eu comprar moeda E pega a visão, rapaziada Pra você aí que tiver afim De fazer parte da minha guilda, tá ligado Jogar comigo Gravar alguns vídeos aleatórios E tudo mais É só você ir lá no meu insta Que tá passando aí na tela Que vocês tão vendo Porque lá eu sempre posto O ID da guilda e tudo mais Quando abre vaga, tá ligado Então, se você quiser É só brotar lá Me seguir E manda seu ID lá E tudo mais Pra ver se vai ter vaga E é nóis Valeu, tamo junto Termina de ver o vídeo Que tá muito bravo, fé Meus amigos Tiro Não cai nunca Deitei Não é cabra, né Ah, tem mais um Tudo aí tomo Não, não Toma a fazer Poder aqui na água mesmo O deitão O deitão O deitão Tem um tiro Tem uma cara da direita Um tiro marcado da direita Tem uma cara da direita O deitão O deitão de cima Dogeu O deitão Dogeu Marca a da esquerda Mais até mais dois Colquinha Apera Apera do trailer Apera Apera O que vai correr O que vai correr Apera E apera 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 Pode ajustar mesmo, mas a branca Nossa lá Doze e nove aqui com ele Vamos cair Vou jogar junto ai Nem de cara ao vivo Isso porque eu to com uma bate Ai rapaziada chegamos a sete minutos de vídeo Isso significa o que? Desafio dos sete Te dou sete segundos pra você se inscrever e deixar o like ai Rapidão hein, to contando hein Sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um Ganhou ou não? Comenta ai em baixo O cara tá com dó de acelerar? O cara salvou no centrão Acelera pela seta lá pra tu ver, tipo, na seta lá. Então sei lá. Tá lá, tu vai fazer isso? Tu acha que eu ligo pra alguma coisa? Tu acha que eu ligo também? Vambora. Aí, na direita aqui, tu viu? Inimigo à vista. Tá, enfim, tu viu. Tá, acho que aqui não, tá lá embaixo já. Tá lá embaixo. Aí, na casa. Inimigo à vista. Tá, tá aí mesmo. Eu acho que puxei ele sem querer. Olha ele. É mesmo? Tá jogando aqui. Ponte, 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 ponte. Um time, ponte. Um time, ponte. Um time, ponte? É, um time, ponte. Ah, é nada. Deixa ele jogar, deixa ele jogar. Vou deitar um. Vou deitar um, vou deitar um marcado aqui. Inimigo à vista. Põe ele no ar. 120 de marcado da direita. Tá solo. Tá sozinho, sozinho. Ah, bomba sofre sozinho, irmãozinho de merda. Porra, apaga meu ar. Não, mas faça isso. Não faça isso. Vem essa vida aqui comigo. Eu tenho um. 120 de... 116 de marcado. 116 de marcado. Inimigo à vista. Tô jogando. Vem. 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 Abra tal. Vem. 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 Põe a vir. Vou pegar, não o Sweat. Mano. Tem av đang. drafted. Seja para fora, não. Inchei. Certo. Vem. Você espera de novo. Tão atudo. Não. Paraqueles, paraqueles, paraqueles. Paraqueles, paraqueles, paraqueles. Paraqueles, paraqueles, paraqueles. O bagulho é nosso, o Pio morre aqui, hein. Eu acho que o passo aqui, mano. Deu o passo, ué. Foi o passo, acho que a casa, nessa casa aqui não foi. Deve ser, deve ser, não sei que marcou o passo. Ai, marcou o passo e fugiu de novo. Ah, então é aqui mesmo. Tá aqui em cima. Tem dois carros aqui, mano, dá para nós rodar de carro aí. Próximo... Nowa barra, mano, vai virar. יים... Charei, charei, charei. Coloca a bandera aí. Is it Rogers? Parvitar no ETC, era cara. Esse aqui vai entrar no rock Estrapeleu aqui Ai moleque, eu quase quitei o jogo Atriba um 7-7 E pega a visão rapaziada Pra você que tiver afim de fazer parte da minha guilda De jogar comigo, gravar alguns vídeos Aleatórios e tudo mais É só você ir lá no meu insta Que tá passando aí na tela que vocês estão vendo Porque lá eu sempre posto o ID da guilda E tudo mais quando abre vaga Então se você quiser é só brotar lá Me seguir e manda seu ID lá E tudo mais pra ver se vai ter vaga E é nóis, valeu, tamo junto